Música Bom dia galera Galera estamos aqui indo para Tucuruí né Vamos fazer um pedal lá Com Mifran e Coneguinho Pedal DMFB Já está aqui a minha MTB no carro E vamos partir Beleza Vai ser lá pelas montanhas Vamos nessa E hoje nós vamos Mostrar aqui uma bike A MTB que o Miguel Adquiriu que vai estar disponível Também lá na Mifran Nosso parceiro Então acompanha aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí a bicicleta tem que ter lavado quando eu cheguei lá no diazinho justamente, é na hora que chega é neguinho falando bosta aqui aqui neguinho, vamos fazer um pedal hoje, é preto mas vamos dar um passeio hoje a dia galera é por falar em lavagem e seu capacete está limpinho também não, o capacete é não digo, o que interessa é a bicicleta aqui a cabeça está fadendo aqui, só eu estou cheio desse capacete velho fadendo aqui nós vamos fazer um pedalzinho hoje que a gente fez no ano passado basicamente na mesma época, sabia? é mesmo, é mesmo que foi vessa para a gente ir lá para a Barca Arena esse ano, eu não sei se tu vai, eu sei que eu vou a Barca Arena para minha sala está muito parada, eu gosto de subir, não pode pegar o Real é, tu é mercenário, mas é assim mesmo então nós vamos fazer um pedal aqui, o Miguel está ali, vamos mostrar aqui no Rio do Miguel é, é vai dar merda 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 é o Robson é o Robson que o ano passado o Miguel também botou uma máquina elétrica com 50km com uma bateria logo na ladeira do mocegão o Miguel passou uma hora para subir a ladeira mas o povo fala nisso, essa miséria me digora cinco e meio e não está pronto é troca o café Miguel bora véi e a e a buba para mexer pela minha bicicleta vamos tem meio assim a outra é mais rápida né, que a grandeura é então galera, é isso ai, vamos fazer um pedalzinho ai muita resenha o que der vamos filmando, o que não der a gente conta valeu olha o Miguel ai, atrasado igual bicho cadê Lerda, tu não vai deixar a tua chave ai? ah é bota ai vei deixa em cima ai vai em cima vai em cima o Miguel está atrasado, é para isso ó meia hora ele falou que ia pôr 5 horas ai abaixa a calça Miguel, olha ai ó essa canela é bronzeada ai parecendo palmito olha a bagulha ai ó BWS faltou botar BMW mas é BWS é o que essa é o que essa bike de Miguel, é certo? é não é hoje é hoje 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 aquele freio cheio da máquina comprou lá vamos falar da bike do Miguel hoje é o que? aqui ó esses ranches chineses aqui a mola está parecendo um arame recusido mas ai trocou pelo original só por dentro mesmo e o freio então que na primeira freada estourou o outro eu dei sorte, o qual? esse aqui? não que eu não usei ele estourou esse daqui não é que eu coloquei não o Miguel trocou acho para ti pô ele trocou o outro lado o que eu coloquei para ti estourou bem aqui ó aquele por isso que ficou ai por que você deixou ele estourado? e por que você deixou ele estourado? eu já resolvi trocar ele ah meu Deus que mecânica é esse? por exemplo eu estou conhecendo isso aqui ó isso aqui não é o que eu coloquei eu sei por isso que ficou grande porque você tinha cortado vamos nessa galera cantamos ao contrário passou o freio nas montanhas de Tucuruê hahaha vai vai eu vou baixar os pneus aqui tem aqui o que? pra matar o médio Miguel eu vim eu vim eu vim eu baixei o dianteiro ali tu falou que é aqui aqui no Garmin? quando eu paro ele não está parando aí está continuando aí e tem que fazer o que? tem que dar pause não aí a média está caindo e parar da pausa? tem que fazer o que? aí parar de primeiro e parar da pausa? tem que fazer o que com ele? tem que mexer na configuração dele tem que mexer na configuração dele é galera estamos aqui na parada e acabou de chegar aí então bora lá tu está igual pé de rato Miguel? quando chega no asfalto enche tem que andar logo vai Miguel vai vaza aqui não eu vou com você vamos esperar o senhor só lá no café lá no café vai lá eu vou com vocês agora não estava mal galera tem o que? tem 11 km em média de 27 e neguinho está me espocando aqui 27, 25, 30 eu consigo a média então vai galera 30 km em km neguinho tu está com mais de quanto? 26,8 eu 25,4 ó ó alimento de campeão aí ó batata a minha está aqui cadê a minha? ó segredo aqui ó rapadura Miguel vem aí está chegando ali ó vem de novo por favor esse celular dele aí só outro depois viu né velho bolsa estou caindo parei para ajeitando qual é a bolsa dele oi velho qual é a expectativa aí da expectativa não qual é a sua experiência da bike agora aí rapaz você ela não estava aqui oi você ela não estava aqui carra não né carra muito longe pressão viu você botou pressão do alimento ali viu e eu tive que me virar é galera batidora aí infelizmente já tem os motor fumando já aí aquele aí até vazou tudo ó olha só essa tatuagem cara ó furou velho furou a pedra e furou pega caramba queda ferretada aqui o Miguel aqui o Miguel está só sorrindo da desgraça dos outros eu não eita Tacis hoje tu apanha ó ai galera depois de dois tombos tomei baqueado o neguinho está ali olhando os amigos dele é os brothers do grupo caramba é o que? é o que? é o que o neguinho? os brothers do grupo aí ó vieram e não falaram nada vai para a gente né quem é esse cara aí? rapaz é eu não falar nome que é para não dá para o leio olha os brothers aí ó parece que é o capacete do neguinho e o óculos dele não eu nego eu nego é isso aí meu amigo nosso brother Tacis aqui subindo ó sofrendo é duro Tacis é duro Tacis tá duro hahaha ah o Gilberto agora aqui ah 20% aqui caraca caraca olha lá Dany nós viemos lá olha aquele bagulho é isso aí galera dando treininha com a galera aí nosso amigo Miguel da bicicletaria Mifran a bicicletaria mais completa de Tucuruí é isso aí Miguel vai vai ladeirazinha aqui é bruta ó ainda tem uns seiscentos metros ainda para subir aí olha lá bichinha onde ela começa ó na verdade nem dá para ver o começo dela dá de ver malmente lá em cima onde o cara desce ó aí ela vai começar por trás daquela dia ó aqui a bicha é bruta papai vai aí na casa dos seus vinte a trinta por cento aí no mínimo olha de onde ela vem lá bruta vamos esperar agora nosso amigo Tacis no mínimo uns quatro minutos aí né Miguel tá testando a a bike hoje dele elétrica tá andando bem galera não sei se é isso mesmo que eu tô vendo mas aqui lá vem o nosso amigo Tacis moleque vem com ele o cara morto com aninho embaixo do raio nosso amigo Tacis do canal pedalando vá lá se inscreva no canal e venha ser feliz com nós Ed vai demorar muito aqui eu vou gravar outro vídeo é isso aí galera agora finalmente chegando nosso amigo Tacis do canal pedalando aí é duro fazer cobrinha é proibido viu fazer cobrinha é proibido e se empurrar da multa é duro Tacis olha ainda falta uns setecentos metros para acabar ela bora Tacis é nosso amigo Tacis do canal pedalando vá lá no canal se inscreva e venha acompanhar nossos vídeos aí olha galera essa subida aqui a bicha é bruta papai eu acho que nem dá pra ver onde ela começa lá olha galera nosso amigo Tacis do canal pedalando tá sofrendo papai é duro aqui pra ele ele não desiste espocou a válvula Tacis espocou a válvula Tacis espocou a válvula Tacis caramba bicho eu espocou a válvula chamada eixi maria está derretendo Tacis nós não chegamos nem no mocego ainda Tacis pois é é a próxima ainda tem mais umas três irmãs gêmea dessa aqui antes de chegar no mocego 59 km olha lá galera da onde nós vem aquilo ali é só ladeira aqui é duro próximo desafio do mocegão aqui aguenta só sobe pai só sobe aqui quando desce é planta é duro Tacis o que foi que aconteceu com o motor Tacis válvulas soltas minhas válvulas as tá aí as tá aí o nosso amigo Miguel da bicicletaria Mifran testando a sua a sua oja lá vem nosso amigo Miguel aí subindo aqui a famosa ladeira do mocego aqui ou você tá rico ou você tá pobre chorando aqui é duro pai é duro e aí testando a sua bike hoje elétrica e aí Miguel aí dá pra subir hoje não vai mocego e aí ainda tem mais uns 500 metros ainda pra acabar ela e aí 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 Tacis 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 hoje tu compra uma bicicleta elétrica lá com Miguel não compra? e aí é duro pai eu vim aqui acompanhar os brothers nesse treinzinho aí só passeando e aí Tacis e aí Tacis eu acho que hoje tu compra uma elétrica ó Não de nada! A terra do vetorista! Vambora! Tem que zerar essa peste! É isso aí! Nosso amigo Tacis aqui, papai! Aqui é... Ixi! Não zerou hoje! Já era! Hoje nós estamos vendo Nosso amigo Tacis não zerar o mocego! É duro, pai! É duro! É duro, Gilberto! Gilberto, cadê tu, Gilberto? É duro! É duro! Vai, vai de boa! Eu não sei se eu gravo ou se eu acho graça! O que foi Tacis? Olha! Vai dar 3 minutos de vídeo já, cara! Rapaz! Hoje eu estou assistindo a subir a ladeira do mocego! Quem diria! Quem diria! Ixi! Ai! Tem que dar um desconto! Nosso amigo está todo arrebentado! É isso aí! Vamos encerrar a transmissão por aqui! Mais tarde tem mais vídeo! Mais tarde tem mais vídeo! Caramba! Caramba! Outro deixo daqui a uns 4 meses! Hahahaha! Pensei que eu nunca ia ver o Tacis empurrando uma ladeira! Estou vendo hoje! Aqui em casa não vem não! Hahahaha! É para isso que falta ainda! Hahahaha! Falta pouco Tacis! Uns 500 metros eu acho! Ainda tem! A do Gilberto ainda está subindo! Hahahaha! A do Gilberto que é dura, rapaz! É dura! O que foi Tacis? Não é que o Gilberto eu não fico não! Hahahaha! Tu já estava pensando na ladeira do Gilberto, né? Hahahaha! Eita canal pedalando! Vai! Eu acho que ele vai empurrar! Hahahaha! 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 Eita canal pedalando! Galera finalizando aqui o vídeo! Obrigado aqui aneguinho por ter... filmado eu sofrendo! Hahahaha! Aqui é o Miguel que está voando aí na bike elétrica! Daqui a pouco nós vamos falar dela! No outro vídeo eu vou falar dela! Não vou não! Hahahaha! Eu vou continuar sofrendo! Hahahaha! Hahahaha! Gilberto! Na tua ladeira eu não fiquei não! Hahahaha! Vamos lá! Vamos descer e... É isso aí! Hahahaha! Curta o compartilho se inscreve no canal! E um abraço a todos aí! Hahahaha! Tchau!